Mais um pouquinho aí de Praia do Leste Aí galera, estava vindo aqui para Jureia e um amigo tinha falado dessa praia aqui, Praia do Leste o Vanderlei de Merakatu, amigo nosso, irmãozão nosso e conheço toda essa praia aqui, praia deserta praticamente e nós viemos aqui, conhecer ela e aqui dá para ver uma casa aqui ó que ela... falou que aqui tem um problema, que a maré sobe às vezes né e derruba as casas ó, essas árvores caídas aqui, são tudo fruto do... do... do mar que avança né umas árvores ali também tô vendo uns barqueiros ali, uns barcos olha, talvez é olha aí a gente as árvores caídas acaba ficando um pouco feio né se tratando de praia né tem alguns pescadores aqui, tem um pessoal nadando ali na frente no outro vídeo eu falo pra vocês do... falei pra vocês do... do encontro do rio com o mar né que a água acaba ficando marrom né então tem aqui ó, aqui é um exemplo vou fechar o chinelo aqui vou molhar o pé ali um pouquinho não sei como chama aquele bicho branco ali é garça? é garça então olha, ela fica... a água do mar ela fica marronzada não significa que ela tá suja né vou molhar o pé aqui já que delícia, tá geladinho não significa que ela tá suja ó, vendo a cor pra ver né então essa parte de trás aqui ó, outra casa lá isso é fruto do mar né que avança e... acontece isso e do outro lado lá é Jureia gente Jureia eu tô indo nesse sentido Jureia que eu quero conhecer lá e sei que tem uma balsa pra atravessar Jureia e ali dá pra ver um pessoalzinho tem um pessoal com carro né ó o pessoal tá com o carro entendeu? mas tá gostoso aqui o clima tem uma mulher ali nadando tem uma família ali Praia do Leste acho que aqui pertence a... e agora eu não fiquei na dúvida eu acho que pertence a Iguape ó bichinho pertinho de nós ó que maravilha né pra ver que ela é bem branquinha aqui na parte aqui mas só que ela... fica marronzada mais pra lá ó ali é uma casa era uma casa né era uma vez... uma casa loucura t pasó mas é preços ter que ver... mas eu tenho um bloqueio de dikkas Se inscreva no canal Se inscreva no canal